Música Correu notícia, deu gaúcho, lá na estância do paredão Tinha um cavalo, dois milho negro, foi mal tomado, ficou redondão Esse gaúcho, o dono do rio, desafiava qualquer peão Dava um torneio negro de presente, pra quem lutasse sem cair no chão Criado na vida de campo, não acredito em assombração Foi na estância, topou o desafio, correu o quadro na população Era um domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os traços no lombo do Taurá, puxou a orelha, tive um arrepio Vem a ponta na volta do estremo, algum gaiaco por perto do seu rio Ainda disseram comigo, eram oito que molhou a perna, mudou e caí Soltei no lombo e gritei com o povo, este será o último desafio Dordilho negro berrava na escora, por vinte horas liguei mais o fim Mais uma légua, o pingo, o corpobião, a chão de sangue e a escora prateada Anoiteceu o povo pelo campo, procurando o morro pela invernada O pai dela fizeram caixão, a minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas deixaram da busca desaconsuada Ali a pouco ouviram tropéu, olharam os campos, noite em luarada Eu vinha vindo no torneio negro, belíssimo, saboreando uma marcha rodeada Olhei a perna na frente do povo, deixei as rédeas, arrastar de capim Manhã me sorra o dordilho negro, ficou passando ao redor de mim Tinha uma preia no meio do povo, muito gaúcha e eu falei assim Venha provar a marcha do torneio, faço o favor e montou no cilindro Cantou no pingo mais de meia hora, levei uma rosa lá no seu jardim Levei pra casa o meu torneio negro e é mais uma história que chega no fim E aí E aí Tinha uma turna progressing bem E aí E aí E aí